Olá, pessoal! Eu já vou começar me desculpando essa semana pela demora na postagem do tutorial, mas foi uma semana típica, onde eu tive que, além de todas as minhas tarefas normais, eu tive que organizar também uma festa do pijama e a minha defesa do mestrado, que em breve eu vou colocar aqui no YouTube para todo mundo assistir, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá ao vídeo de hoje, que é uma continuação dos dois tutoriais anteriores. Eu vou ensinar a adicionar os dados geográficos e também onde encontrar os shapefiles. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixa o like no vídeo e me ajuda a divulgar, tá bom? Nos meus vídeos anteriores, então, eu mostrei a diferença entre abrir, adicionar, inserir, e agora a gente vai aprender a adicionar os dados. Então, você abre um documento novo lá do Arquimap e aí você vai clicar naquele maisinho, no Ad Data, adicionar dados, tá bom? Você clica lá naquele adicionar dados e ele vai abrir uma janela de navegação para você procurar aonde que esses dados estão salvos ali no seu computador. Então, por isso também que é importante a gente organizar desde o início os nossos bancos de dados geográficos, tá? Ele abre uma janelinha, você vai procurar, vai navegar até a pasta onde você tem o seu shapefile, e aí vai perceber, então, que o ícone, ele já mostra para você se esse shapefile é um shapefile de ponto, se esse shapefile é um shapefile de linha, né, são feições de linhas, ou se são feições de polígonos. Você consegue perceber que tem o íconezinho diferente, cada um deles? Então, pelo próprio arquivo do shapefile, na tela de adicionar do Arquimap, você já percebe do que se trata esses dados. É muito legal, você vai lá e adiciona os seus pontos e beleza, e fica muito feliz, né? Tudo bem, mas e se eu não tiver os shapefiles no meu computador? Foi-se o tempo que consegui arquivo digital era um parto. Hoje em dia a internet está aí. Usa a internet, não é só para ficar vendo meme no Facebook que a internet serve. Pega o Google e procura os arquivos geográficos. Dê preferência sempre por usar as fontes oficiais, IBGE, as fontes dos governos, dos estados, ICMBio, das prefeituras, né, os dados oficiais, tá? Considera a escala, quer dizer, se você está procurando dado local ou dado regional, dado nacional, né, vai direcionando aí a sua fonte de busca. Presta atenção no dato e na projeção do seu arquivo, principalmente se você vai trabalhar com duas fontes diferentes, né, e organiza o seu banco de dados desde o início, para não ficar depois procurando o Oli, né, sem encontrar nada no computador. Então eu recomendo a criação de uma pasta chamada dados geográficos e de preferência direto na raiz. Esquece aquela pasta meus documentos do computador, que ela só vai complicar isso para você. E dentro da pasta de dados geográficos, você pode criar várias outras subpastas, tá certo? Eu vou dar agora algumas dicas de sites para vocês, onde a gente encontra dados geográficos, tá bom? Acho que o principal servidor de dados que a gente tem aí é o IBGE, mas nem pense em entrar direto pelo site, entra lá no FTP dele, que é muito mais prático, e aí você pode procurar, então, as pastas que eu acho mais interessantes, né, tem cartas e mapas, onde você procura aí as bases cartográficas contínuas, e tem um para 250 mil, um para 10 mil e tal, e você pode baixar em diversos formatos, como shapefile, e aí tem lá, né, hidrografia, sistema viário e tal. Outro que é muito interessante é organização do território, então lá em malhas territoriais você consegue baixar aí limite de município, limite dos setores censitários de cada um dos censos do IBGE, né, dos anos separados, dá para baixar em KML, em KMZ, em shapefile, ele é muito interessante, e funciona, e esse FTP vai funcionar como uma pasta do Windows Explorer. Outro que é muito legal é o Syscom do IBAMA, então você entra na página principal lá do IBAMA e clica no link geosserviços, ele vai redirecionar aí para uma outra página, que tem alguns dados também, é um visualizador de camadas, então você não vê o mapa, mas você consegue ver quais são essas camadas, e aí seleciona qual que é o formato de dados, tem vários formatos que você pode baixar, inclusive KML ou shapefile, e ele te redireciona para uma outra página onde você salva o arquivo zip, tá bom? É o Syscom do IBAMA, também é bem legal. O I3GEL talvez seja um dos principais também, porque você tem uma lista de temas muito grandes, então você pode entrar, tem duas opções, ou você entra pelo próprio mapa interativo e vai navegando na árvore, e aí você consegue clicar na checkbox para habilitar o dado, então você já consegue ver do que se trata até aquela camada, aquela informação, e aí clicando no mais, você também tem a opção para fazer o download desses dados, então você pode baixar lá em KML, em shapefile, também tem os dois formatos. Quando você clica para fazer o download, ele vai te redirecionar, então, para uma outra página, onde ele abre lá para você conseguir salvar esse arquivo em shapefile. Então, essa é a opção para salvar pelo próprio navegador, pelo mapa interativo do I3GEL. A outra opção do I3GEL é usar direto o servidor de data do MMA. Então, você vai lá no I3GEL e clica no Data Download, ele vai abrir uma página bem parecida com aquela, onde você vê a mesma árvore agrupada por tema, mas aí você não visualiza os dados. Depende, se você já tiver mais certeza, vai direto nesse do Data Download, que você consegue baixar muita informação bem legal lá do I3GEL também, tá bom? Um dos sistemas que é o mais organizado de todos é o SIGMINI do DNPM, e ele tem lá, você abre um webmapa e você consegue navegando ali pelas camadas e já visualizando na hora qual camada que se trata. Ele é muito bom, não é dos mais demorados, ele até é muito rápido, e ele traz as informações relacionadas às áreas de mineração, às áreas de pesquisa mineral, concessão de lavra e tal. Você pode clicar direto lá na ferramenta para download de dados, ele vai abrir uma nova janela para você, e aí você consegue fazer o download das poligonais de mineração, então é separado por unidade de federação, por estado. E aí você consegue lá baixar o do Acre, e ele abre uma nova pasta para você salvar no formato ZIP. No estado de São Paulo, então, a gente tem o DataGel, que é a infraestrutura de dados espaciais do estado de São Paulo, onde você pode consultar os dados ou pelos metadados, então você vai pesquisar por nome, ou você pode clicar direto no visualizador de mapa, ele vai abrir lá o mapa interativo para você, e você vai procurando dentro dos temas, ou como ele está organizado, aonde que está o dado que te interessa. Tem uma ampla gama de informações do estado de São Paulo, todas organizadas por tema. Se você clicar na checkbox, você vai visualizar imediatamente esse mapa, essa camada, desculpa, no mapa, ou se você clicar no ícone do Identify, se você clicar naquele ícone de informação, o izinho, aí ele vai abrir uma nova janela para que você possa fazer o download desse dado geográfico, se ele estiver disponível, tá? Tem lá, normalmente, o endereço, e aí permite que você faça o download também no formato ZIP desse chip file, tá? Além do estado de São Paulo, a Bahia também tem um servidor de mapas muito legal, que é o Geo Bahia. Ele é bem parecido com o I3GL do Ministério do Meio Ambiente. Então, ele tem lá, à direita, você consegue pegar a árvore e ir habilitando todas as camadas do seu interesse, e por ali você também consegue fazer download. Então, tem o limite de municípios, as rodovias, hidrografia, uma série de informações específicas do território do estado da Bahia, tá? Ele também é bastante rápido, acho que ele funciona pela mesma plataforma do I3GL, de vez em quando dá umas travadas, eu não sei se é culpa da Vivo aqui em Cananeia, ou se é culpa do site do Inema, tá bom? Você consegue baixar bastante informações desse Geo Bahia também, se a Bahia for a sua área de estudo, claro. Não adianta baixar a data da Bahia e querer fazer o mapa do Mato Grosso do Sul, concorda? Um outro estado que também tem as informações bastante organizadas é Goiás, então tem o CIEG, e aí você consegue fazer, clicar lá na aba Download de Dados e ir direto para Download de Dados no formato Shapefile, e você vai procurando por folha, pelo quadrante das informações que você quer baixar. Então, para isso, você vai precisar olhar direitinho qual que é a folha que você quer baixar, qual que é a área, né, para conseguir fazer o download da área correta do seu interesse, tá bom? Mas tem bastante informação também lá de Goiás. Outro site interessante onde você pode baixar as informações referentes às terras indígenas é o site da FUNAI, então você entra no site da FUNAI, vai em Serviços de Referenciamento Mapas, e aí pode baixar tantos mapas em PDF, como também pode baixar em Shapefile ou KML, e aí você faz o download lá das terras indígenas que estão em estudo ou das terras indígenas que já estão aí em processo de delimitação formal. Um outro que eu gosto bastante é o da SOS Mata Atlântica, e aí tem um servidor de mapas bastante interessante também, que você consegue fazer download aí de inventário florestal, levantamentos florestais, mapa dos biomas brasileiros, e consegue ir lá embaixo em acesso às informações do Atlas, dos remanescentes florestais, e aí você vai lá embaixo e faz o download dos mapas prontos, mas precisa fazer um cadastro. E aí tem também o site da ANEL, que não é um anelzinho, mas é que trata da energia elétrica, então no nosso país, ele é o mais demorado de todos, foi o campeão, é o que eu tive que fazer a maior aceleração da velocidade aqui desse vídeo, mas ele abre lá também um sitezinho bastante interessante, tem um mapa interativo, onde você vai navegando, vai habilitando as camadas e vai procurando as camadas de interesse, então hidrelétrica, né, ou mesmo as pequenas centrais geradoras de energia e tal, você consegue ir fazendo o download desses dados e visualizando no mapa interativo ao mesmo tempo. Então para fazer o download, você clica lá na checkbox e vai e desce até o final, isso eu não achei nem um pouco intuitivo, mas tudo bem, você vai até o final e seleciona o formato, o shapefile, então e clica em salvar. Ele deu erro aqui em dois dos arquivos que eu tentei, não sei de novo se isso é culpa da Vivo ou se é culpa do site da ANEL, mas até que teve um deles que funcionou, então ele aponta um novo link para você abrir e poder salvar o seu arquivo no formato zip, tá? Vale a pena lembrar que para o ArqGIS é importante descompactar as pastas porque ele não vai adicionar arquivos, nem arquivo zip, nem RAR, tá? Ele não adiciona arquivo compactado. Essas foram as minhas dicas, então primeiro, faça o download dos dados de preferência oficial, esquece aquela história do tio, do primo, do vizinho que te deu aquele shapefile, tá? Organiza os seus dados de preferência na raiz para não ficar depois procurando o shapefile, onde está o WALL-E. adiciona os seus dados no SIG, então é adicionar os shapefiles. Veja os meus dois vídeos anteriores que fala da diferença entre adicionar e inserir e adicionar e abrir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas dicas. Se inscreva no meu canal, clica no sininho e me ajuda a divulgar, comenta e compartilha os meus vídeos. Beijo, até a próxima!